E aí gente, tudo bem? Eu estou aqui para falar com vocês uma ideia muito legal e eu quero que você fique ligado nessa ideia junto comigo. Estou aqui em São Paulo na casa do pastor Fabinho, tapioqueiro direto da Bahia. Dona Aniele. E daqui a pouquinho a gente está indo para Roma e de Roma para Israel. Fique ligado aí e acompanhe tudo. Acabei de embarcar agora indo para Roma Comida de aeroporto Pizza Hut Vão ser 11 horas de voo até Roma e depois de Roma até L'Aviv Enfim, quero dormir a viagem toda e estou orando por isso Chegamos aqui em Roma Chegamos Chegamos aqui em Roma Chegamos, Vitor L'Avivão chegou, ele acha que chegou em Roma Desmaiado Chegou no Rio São Paulo Rio, ponte aérea Foi só uma ponte aérea rapidinha Nem vi o tempo passar É impressionante como os aviões são rápidos É Chegamos Chegamos E aí Israel, qual a expectativa? Israel e Israel, né? Pisarei em mim Israel, qual a expectativa de chegar em Israel? Qual a expectativa de Autoconhecimento Autoconhecimento Autorevelação Glória a Deus Glória a Deus, todo homem toda glória O nome do Senhor Jesus E aí Flavinho E aí Flavinho Bem mesmo ali, ali ó Ali é Vai ser ali mesmo? O Dudu fica mudando pra ali, ó Olha ali, mano Que puxa ali, ó Bem-vindos ao lar de vocês Vocês nasceram espiritualmente nessa terra Todas as histórias das quais vocês leram, aprenderam e pregaram nasceram aqui De capa a capa, esse livro aconteceu aqui neste lugar Então muitas pessoas falam que essa terra é o quinto evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João E aí o evangelho dessa terra que conta a história Então eu me sinto honrado por ter todos vocês aqui E aí Filipe, Copacabana ou Tel Aviv? Rapaz, eu tô pra perguntar qual o valor dos apartamentos aqui Tô com vergonha Olha aí, ó Segundo dia em Israel Meu parceiro de quarto, Eduardo Mouros E aí, galera E aí, mano, você foi correr de manhã, cara? Já corremos, cara Tava eu, Rod, Tel Depois colou o Vitor, Daniel e Léo Matos Foi bom já, já começamos o dia bem E hoje tem o Mar da Galileia Vamo que vamo É nóis Viu só essa galera, velho Geração Saúde Então acha o que, mano? Eles estavam correndo por mim lá Mas olha só o visual Que coisa linda, mano Isso aqui é Tel Aviv Top demais Pega esse mar Vamo que vamo, que o dia tá começando Estamos chegando em Jerusalém Na cidade antiga Aqui é a muralha que cerca a cidade E daqui a pouco nós entramos aqui pela porta E vamos conhecer Jerusalém Música Olha aí, gente Aqui é o tanque de Betesda Lembra daquela passagem Tá lá em João Capítulo 5 Que Jesus vem e cura um paralítico Que há 38 anos não andava Então é aqui, ó Isso aqui de Betesda Os paralíticos esperavam um anjo vir, descer e agitar as águas Pra que então ele pudesse entrar nas águas e ser curado E aí Jesus chega pra ele e faz a pergunta mais importante de todas E acredito que é uma pergunta que inclusive ele faz pra nós hoje Que é qual? Você quer ser curado? E a resposta dele foi sim, eu quero ser curado Então Jesus decretou cura sobre a vida dele E declarando cura aquele paralítico passou a andar Aqui no tanque de Betesda Esse tanque de Betesda era tudo isso daqui Mas depois na era bizantina Foi construído outros edifícios aqui no meio Mas é assim, cara Fantástico Essa foi a nossa trip pra Israel Foi fantástico tudo que Deus ministrou aqui Tudo aquilo que a gente pôde crescer juntos aqui E aliás, vou falar uma coisa pra você Ano que vem A gente vai fazer uma caravana Lá perto de outubro pra Israel E eu tenho certeza que se você puder e tiver condições de ir Vai transformar a tua vida, teu entendimento bíblico e teológico Eu te espero ano que vem junto comigo Valeu? Tchau 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 Tchau